Olá pessoal, tudo bom? Vamos crochetar? Olha que modelinho lindo que eu trouxe pra vocês hoje, geométrico, com um acabamento um pouco diferente do que eu vou contar pra vocês agora. Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e trouxe este barrado aqui pra que a gente possa treinar e conferir, né, qual o efeito que o ponto alto quádruplo e quíntuplo faz num trabalho de crochê, tá? Esse barradinho ele vai trabalhar ponto alto, correntinha e tal, mas esta parte aqui vocês vão ver direitinho como utilizar mais laçadas do que o normal e o efeito que a gente consegue, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão agregar muita informação nesse trabalho. Eu fiz através da amostra de crochê, mas o gráfico já está disponível para os membros, tá bom? Quem precisar de informação é só me perguntar que eu vou informando. Um tipo de desenho desse, eu particularmente gosto de trabalhar com gráfico, porque eu vou olhando a figura e fica mais fácil pra acompanhar o desenho, tá bom? Mas quem não quiser adquirir o gráfico, gente, dá pra fazer a aula inteira de ponta a ponta só acompanhando a minha explicação, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, que façam um lindo barrado e eu faço um convite a você que está me escutando pela primeira vez. Este barrado é nível médio, tá? Mas aqui no canal nós temos nível iniciante, nível fácil, nível médio, avançado, tem todas as variedades de dificuldade. E eu então te convido a se inscrever no nosso canal pra você receber, sempre que eu colocar um vídeo, você poder receber a notificação e participar com a gente, tá bom? Então eu aguardo os comentários de vocês. Não esquece de deixar o like se você gostar do nosso trabalho. E vamos agora continuar a nossa aula? Apresentando os materiais que eu vou utilizar nesse pano, gente, eu vou fazer em pano de prato, mas esse barrado ele é alto, ele tem altura boa, né? Então vocês podem fazer em toalha de banho também, fica bem adequado, tá? O que vocês precisam prestar atenção em relação a pano de prato ou toalha de banho? É a escolha da linha, tá? Ou mesmo caminho de mesa, vamos dizer assim, né? Pra pano de prato eu gosto sempre de usar linha acrílica. Por quê? Pano de prato é um material que a gente lava muito e a linha acrílica, ela aguenta mais as lavagens, ok? Produtos que vão em secadora, como por exemplo, se o nosso cliente ou a gente usa muito secadora, a gente recomenda as linhas de algodão. Elas aguentam mais a secadora do que a acrílica, a acrílica não aguenta. E se vocês forem fazer alguma coisa que vai engomar, né? Que vocês querem deixar mais durinho, a linha de algodão ela reage bem melhor a goma do que a de acrílico. Então são várias coisas que vocês têm que pesar, tá bom? Mas assim, independente da escolha, vocês trabalhando com a clé assim ou com a brisa, o tex dela tá bem adequado, olha. 100% acrílico, tex 200, aqui tem os tex 196 e a gente tem também a Tropfil da Paramun, que também é 100% algodão, bem gostosa de trabalhar também, ok? Todos esses materiais, gente, e muito mais, vocês encontram no Armarinho São José, que é a loja parceira do nosso canal, tá? Na descrição do nosso vídeo tem o link do Armarinho São José e eu tenho certeza que vocês vão acessar e vão gostar do que vocês vão achar lá. Uma variedade muito grande de materiais, o preço muito bom, o atendimento excelente e a entrega é rápida também, tá bom, pessoal? Então, acessem lá que vocês vão se encantar com o Armarinho São José. Vamos agora pra nossa contagem de pontos. Contagem de pontos, gente, vocês vão ver que isso aqui é extremamente fácil a contagem. Olha o desenho aqui, olha, um desenho aqui, tá? Então a contagem vai ser feita através desta rosa. E se vocês olharem, olha, começa com rosa e termina com rosa. Rosa que eu digo não a cor, gente, o formato, tá? Olha aqui, olha, eu vou aumentar aqui pra vocês e vou começar a contar aqui pelo canto mesmo. Vocês vão ver e entender rapidinho. Quando eu tenho esse tipo de desenho, a primeira coisa que eu tenho que fazer é contar do desenho principal. E esse aqui tá fácil, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí começa outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quando chega no final, gente, olha o que que acontece. Como o desenho é simétrico, tá? Ele tá fácil de determinar o canto. Por quê? Ele começa exatamente e termina exatamente no formato da florzinha aqui. Então ele tá vindo aqui. Parou, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí vem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Parou aqui. Eu tenho que deixar o acabamento, gente, igual a este aqui. Então eu vou acrescentar mais um aqui e o meu problema de divisão já está feito. Então vamos para as nossas contas na nossa tabuadinha e no nosso divisor se for necessário. Nós já vimos, então, que são múltiplos de oito. Então, vai lá, né? Oito, depois dezesseis, depois vinte e quatro, depois trinta e dois. E a partir daqui a gente já começa a pensar, tá? Trinta e dois mais um, trinta e três. Quarenta e três. Cinquenta e sete. O meu pano é grande, eu vou usar esta contagem aqui. Cinquenta e sete pra mim foi perfeito. Quarenta e um, pra uma grande parte, também vai ser perfeito, pelo que vocês me falam, tá? O que eu gosto sempre de explicar pra vocês é o intermediário, por exemplo, entre este e este aqui. Ou este e este. O que que eu faço, né? Aí a gente pode usar o divisor. Vou montar aqui rapidinho pra vocês. Pronto, vou baixar o zoom. Pra quem não conhece o divisor prático, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, o divisor é um estojo que eu tenho, tá? Onde eu desenvolvi os múltiplos e a régua junto com o pessoal do cantinho sereno. E aí fica muito mais fácil pra calcular o canto quando a nossa conta não dá exata. Tá? Então, vamos lá. Vamos pelo fácil primeiro, olha. Eu vou colocar o mais um aqui no canto. Deixa ele quietinho aí, tá bom? Porque ele é obrigatório. Aí eu começo a colocar os múltiplos de oito próximo já da minha contagem. Tá? Então, se ele for, olha, 41, é o que nós vimos no caderno, tá resolvido. Mas, e se vocês tiverem, por exemplo, 46, 47, por aí? O que que eu faço com esse espaço aqui? Gente, o crochê, quando a gente consegue deixar o cantinho assim já bonitinho no desenho, tá ótimo. Quando eu não consigo, eu movimento o canto. A única recomendação que eu falo pra vocês, não esqueçam, é que o que eu fizer num canto, eu tenho que fazer no outro também. Vamos tentar acrescentar dois quadradinhos de cada lado e ver até onde eu consigo ir? Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Olha aqui, ó. Eu já cheguei bem mais perto do que na outra contagem, ó. Já cheguei em 45. Se eu for aumentar, precisa ser mais um pra lá e um pra cá. Mas aí vocês vão me perguntar, né? Mas, Graça, como que eu vou fazer se o desenho é simétrico? Bom, nós já sabemos que pode colocar dois quadradinhos de cada lado. Eu chego em 45 e é uma boa contagem pra mim. O que vocês fizerem de um lado, vocês vão fazer do outro. Então, se são dois quadradinhos, vocês podem colocar um quadradinho vazio e um cheio. E pra não ficar muito evidente aqui que vai ficar três quadradinhos, vocês podem começar a diminuir aqui, por exemplo, olha. Então, vai tá vindo aqui, vocês vão fazer um dentinho aqui. Gente, aí usa a criatividade de vocês da melhor forma possível, tá bom? Então, nesse ponto de ajustar os cantos e até de descobrir a quantidade de múltiplos, gente, eu sou muito favorável a esse divisor. Porque ele ajuda realmente a gente a dividir o nosso crochê de uma maneira mais fácil, maneira mais prática e com uma conta com certeza certa. Tá bom? Então, gente, se vocês quiserem informações sobre o divisor prático, é só entrar em contato comigo através do telefone que tem abaixo aí na descrição, ok? Então, vamos crochetar agora, gente? Até já! Vamos começar o nosso caseado, gente? Conforme nós vimos na contagem, nós vamos começar pelo lado do direito, ok? Então, como é que eu costumo casear, gente? Na aula, eu faço caseado só de um lado, tá? Mas, normalmente, eu caseio o pano inteiro. Mas, em questão de aula, eu faço só de um lado. Então, o que que eu faço? Eu dou um pontinho aqui, subo duas ou três correntinhas e com a agulha eu furo o pano pra poder deixar esse quadradinho aqui bem arrematadinho no canto. Eu passo a linha, olha, por dentro da bainha, ok? Aí, eu começo, eu dou as minhas duas correntinhas, olha aqui, ó, as duas correntinhas e começo o meu caseado. O padrão do caseado sempre são duas correntinhas e o caseadinho aqui. Tá? Duas correntinhas e o caseadinho aqui. Ok? E aí, eu sempre, eu trago, né, quando eu vou começar a aula, eu já trago o meu caseado e contado. Então, gente, o que que eu uso pra dividir o meu caseado de maneira uniforme no pano? Eu uso a dica número seis que aparece na playlist, tá? Playlist de dicas. Ele, essa marcação aqui, que a gente explica na dica número seis, ela me ajuda a dividir os pontos por igual. Então, olha o meu caseado como fica uniforme, tá bom? Lá na dica número seis, eu ensino vocês a dividir o pano em quatro partes. Mas, atualmente, eu tô dividindo até em oito, que diminui ainda mais a quantidade de caseados por espaço. Dá uma olhadinha lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Vai ajudar bastante vocês. Aqui, eu tô no meu último, gente, olha, eu desmanchei aqui pra ver como é que eu acabo, tá? Passo a linha aqui por dentro do pano e arremato aqui no cantinho. Se você não for casear tudo como eu casei, você já pode deixar arrematado aqui também pela lateral, tá? Olha aqui, ó, bonitinho assim. Como eu vou, depois eu faço todo o caseado, eu já vou começar por aqui a trabalhar o meu pano de prato, tá bom? Então, vamos ver o que a primeira carreira pede? Bem facinho, gente. Primeira carreira, ela é tranquila. É quadradinho vazio, vai pular três e deixar o quadradinho vazio. Aonde vai estar a beleza desse pano, gente? Procurar deixar essas correntinhas bem esticadinhas, tá? Então, eu vou dar a contagem padrão de correntinhas para o meu ponto. E vocês olhem, como esse aqui já é um nível médio, vocês olhem se vocês conseguem fazer igual ou modificar. Então, eu subo três correntinhas aqui e faço o primeiro quadradinho cheio. Ok? Eu vou pular três quadradinhos. Então, é assim, gente, olha. É uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Pulo um, pulo dois, prendo aqui, ó. E faço o quadradinho cheio. De novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Pulo um, pulo dois, pulo três. Olha aqui, ó. Então, esse pano vai ficar bonito com essas correntinhas estando bem arrumadinhas aqui. Se vocês acharem que o crochê tá fazendo isto aqui, dá uma a mais. Se ele tá abrindo demais, dá uma a menos, tá bom? Depende muito da pressão que vocês colocam nas correntinhas. Então, vamos assim até o final da carreira. Quadradinho cheio, sete correntinhas. Pula um, dois, três, quadradinho cheio. Sete correntinhas e vai assim até o final. Lá na ponta eu retorno com vocês. Até já! Pronto, gente. Cheguei aqui no final. E deixei o último pra mostrar pra vocês. Dois, quatro, seis, sete. Que quando a gente faz a contagem antes, tá? Calcula direitinho, vê o que é necessário. O nosso crochê no final, olha, ele dá certinho. Então, vamos lá. O que que é bom, né? Que eu falo que é os conselhinhos de dia graça. Dá uma reconferida, gente, tá? Se tá tudo feito, separadinho por três, eu conferi todo o meu, tá? E o ideal é sempre dar uma conferida porque a gente se engana quando ele é muito repetitivo, ok? Depois que a gente conferiu, então vamos pra segunda carreira. Sempre nesse primeirinho aqui, pro arremate ficar melhor, eu vou dar um ponto baixo. Pra que o arremate aqui do canto, ele fique legal, tá? O primeiro quadradinho, ele é vazio. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Quadradinho vazio. A sequência agora vem um quadradinho cheio. Como que eu vou proceder, gente? Assim, olha. Eu vou colocar dois soltos e o último eu prendo. Por quê? Vai ficar muito mais bonito se esse quadradinho aqui, ele não ficar dançando aqui dentro, ok? Agora vai ser um quadradinho... vai ficar agora dois quadradinhos vazios. Então, vamos lá. Como é só esse aqui, eu prendo. Será que deu pra vocês entenderem qual que é o meu raciocínio, gente? O ponto alto que é o fechamento, a gente prende, tá? Este aqui vai ser um quadradinho cheio. Eu vou fazer mais um, vocês vão entender melhor. Agora vai vir a mesma coisa, gente. Dois quadradinhos vazios e um cheio aqui no meio. Então, assim, olha. Duas correntinhas. Venho aqui, prendo na correntinha, pra ele não ficar dançando. Aí, de novo, duas correntinhas e prendo aqui o primeiro. Opa! O segundo e o terceiro, eles podem ser soltos. Porque eles não vão sair, eles têm a trava do primeiro ponto, ok? Tá? Então, essa aqui é a nossa sequência. Em seguida, olha, nós fizemos até aqui. Aí vai fazer um quadradinho vazio. Que é igual a esse que eu fiz aqui. Tá? E aí vai de novo, gente. Um quadradinho cheio. Prende aqui. Dois vazios. Um vai aqui no meio. E o outro preso aqui. Este aqui, ele vai ser o quadradinho cheio. Aí, repete. Dois quadradinhos cheios. Um. E dois. E um quadradinho cheio. Ok? Então, gente, vai funcionar assim, olha. Um quadradinho vazio. Aí faz um cheio, dois vazios, um cheio, dois vazios e um cheio. Tá bom? Bem nessa sequência do primeiro aqui, tá? Do jeitinho que vocês fizerem o primeiro, vai se repetir. Um vazio, um cheio. Dois vazios, cheio. Dois vazios, cheio e um vazio. Ok? O que vocês podem fazer também, pra não se perder aonde, o motivo, né? Aonde ele acaba. Vocês podem, com a caneta, olha. Por exemplo, marcar aqui. Aquela caneta que apaga com ferro. Tá? Então, eu sei que aqui, eu vou repetir o que eu tô fazendo aqui, olha. Quando vier esse aqui, já é o mesmo. Então, fica fácil se vocês separarem. Vão ficar sempre dois espações aqui. Tá bom? Eu vou fazer os meus e já retorno com vocês. Pronto. Vamos dar uma conferida? Nós vamos conferir assim, ó. Dois vazios, cheio e dois vazios. Abriu. Dois vazios, cheio e dois vazios. Abriu. Dois vazios, cheio e dois vazios. Abriu. Dois, cheio, dois. Dois, cheio, dois. Abriu aqui. Dois, cheio, dois. Abriu. Dois, cheio, dois. E aqui vai ficar igual ao começo, gente, olha. Que ficou um quadradinho vazio e um cheio. Aqui ele fica. O quadradinho cheio e o vazio. Dois, que é um ponto baixo aqui no cantinho. E aqui, olha. Agora, apesar dele estar vazio, nós vamos acompanhar este desenho aqui. Então, vai ser quadradinho cheio, vazio e cheio. Vamos primeiro por esse aqui, ó. Sobe as três correntinhas e vai. Um quadradinho cheio. Um quadradinho cheio. Um quadradinho cheio. Um vazio. E um cheio. Essa carreira, ela vai ser assim, ó. Quadradinho cheio e quadradinho vazio. Sempre se alternando. Então, aqui é. Se aqui foi cheio, essa aqui vai ser vazio. E aqui vai ser cheio. Então, essa terceira carreira, ela é muito fácil. Só que tem que ir com atenção, porque a gente distrai sempre um pouquinho, né? Então, vai ser, ó. Aqui foi quadradinho cheio. Agora, vazio. E cheio. Na próxima carreira, é que vai voltar a ter a divisão do desenho. E as carreiras não vão ser iguais nos dois desenhos, tá? Olha aqui, ó. Tá bom? Vai assim até o final, ok? Pra vocês terem certeza, quando ficar esse aqui, que são os três juntos, fica um quadradinho vazio de cada lado, olha. Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui eu já tô no segundo desenho. Aqui é cheio. E aqui, olha, que faz esse vazio, vai ser cheio também. Tá bom? Já volto com vocês. Pronto, gente. Dá uma conferidinha, tá? Aonde que é a minha conferência aqui, se o pininho ficou aqui com três. Cês tão vendo, ó? Ele ficando aqui com três. E a carreira toda foi quadradinho cheio, quadradinho vazio. Perfeito. Bom, aqui, gente, também, ó, apesar de estar vazio, eu vou fazer cheia aqui, tá? Então, como é que vai ser? Vamos lá. Já virei aqui. Faz o quadradinho cheio. Faz o quadradinho cheio. Um, dois, três. O que que vem depois? Vai vir dois vazios e alternado aqui, no meio desses dois, vai fazer cheio. Então, vamos lá. Dois vazios. Um. Dois. E agora vão ser dois cheios. Um aqui e um aqui. Um, dois. Dois. Opa, escapou. E aqui, tá? Aí, o que que vem? Fizemos aqui. Agora, o que que acontece, gente? Vem a parte da correntinha. Eu tenho que passar reto daqui até aqui. Aqui vão ser cinco correntinhas. E é isso que vai definir o desenho agora. Bem bonito. Ok? Ele vai cair, ó, aqui no meio. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui e faço o quadradinho cheio. Então, vocês estão vendo? Eu cinco correntinhas, pulo dois quadradinhos. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem pra este aqui, olha. Ok? Aí, vai repetir, olha. Um quadradinho cheio. E um vazio. Que é aquele pininho de três que eu mostrei pra vocês. Então, no pininho de três, fica um quadradinho cheio pra cada lado, certo? Quando faz este aqui, cada desenho a gente tem que achar um ponto de referência, tá, gente? A minha referência tá sendo aqui. Então, eu fiz, ó, cheio, cheio. Aí, as correntinhas. Cheio, cheio. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho pra cá. Ok? Essa carreira é só isso, gente. Então, fica cheio, cheio. Cinco correntinhas. Cheio, cinco correntinhas. Vamos ver de novo, ó. Aqui é cheio no canto. Aí, vai pular aqui, ó. Cheio, cheio. Cinco correntinhas. Vai começar um pininho aqui, ó, no meio. Cinco correntinhas. E aqui, cheio e cheio. Tá bom? Vou fazer tudo e já volto com vocês. Continuando, gente. Então, vira o trabalho. Faz o pontinho baixo, tá? Acabamos tudo. E esse aqui também vai continuar com um quadradinho cheio. Por enquanto. Então, vamos encher o quadradinho aqui. Esta carreira, ela é bem fácil. Só que precisa ficar com atenção na tensão das correntinhas. Nós estamos nesta carreira aqui. Ok? Então, vai ser, olha. Vai ficar tudo quadradinho vazio aqui. Só vai ter este cheio. E depois correntinhas até este aqui deste pino que está formando aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Aqui, quadradinho cheio. O canto, ele sempre fica um pouquinho diferente, tá? No meio, vocês vão ver que ele já fica mais fácil. Vamos lá. Dois quadradinhos cheios. Um. Dois. E mais um. Então, são três quadradinhos cheios. Então, entre estes dois, vai sair um quadradinho cheio. Ok? Aqui. Já tem as cinco correntinhas. Nós temos que alcançar aqui. Então, se aqui eu tenho cinco, eu preciso colocar mais três. Eu preciso de oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Venho aqui. E fico de olho se o meu crochê alcançou confortavelmente este aqui, olha. Olha aqui, ó. Mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha como fica fácil daqui pra frente, gente. Vem direto pra cá. Quadradinho cheio. É só o canto que é diferente. Porque é um canto, né? Fazendo esse, eu tô na correntinha de novo. Olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha, alcançou. Tá bom? Então, depois que vocês fazem o canto, aqui, olha, que é um quadradinho cheio e três vazios, aí vai só assim, quadradinho cheio, oito correntinhas, cheio, oito correntinhas, cheio, até chegar no final dele lá no outro canto. Tá bom? Eu vou fazer até o final e já retorno com vocês. Pronto. Dá uma conferida, tá? Porque agora vão abrir dois desenhos. Este que vai fechar e vai abrir agora pra flor da parte de cima. Ok? Então, nós temos que estar bem atentos agora, mas vocês vão ver que é super fácil de fazer. Aqui eu já virei, gente, que era um quadradinho cheio, tá? Então, o que nós vamos fazer no canto? A base vai ser aqui. Um antes e um depois, tá? Só que esse depois, ele já remonta aqui em cima da correntinha. Vou mostrar pra vocês. Então, faz dois quadradinhos vazios. Esse do lado de cá tá fácil, olha. Um pra cá. E um pra cá. Aí, duas correntinhas, certo? Agora, vai remontar na correntinha. Nós vamos crochetar em cima da correntinha. Então, prende esse primeiro. Pode colocar os dois soltos, não tem problema. Um, dois, mais o terceiro tem que prender. Pro crochê ficar bonito, senão ele vai ficar esquisito, tá? Aqui não tinha cinco? Então, vamos pra cinco de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha aqui, ó. Faz aqui. Opa, esse aqui saiu feinho, esse ponto aqui, ó. Fiz aqui o cheio desse pino central. Um, dois, três, quatro, cinco. A mesma coisa, gente. Vai remontar aqui na correntinha, olha. Coloca um. Faz mais dois. E prende aqui, ok? Agora, vai dar um quadradinho vazio. E daqui até o final, vai fazer dessa forma, olha. Porque nós vamos estar sempre em cima da correntinha desse desenho. Então, vai ser um quadradinho pra dentro. Um, dois, três, quatro, cinco. O quadradinho do meio, que se mantém no pino central. E um, dois, três, quatro, cinco. Faz mais um. Tá bom? Então, essa visualização aqui, ela é bem fácil, gente. Porque tá começando a fechar este desenho aqui. E vai começar a abrir esse da flor aqui. Tá bom? Vocês vão ver que é um movimento bem rápido. O barrado, ele às vezes parece que tem muitas carreiras. Mas quando ele chegar na hora da flor, vocês vão ver que não são tantas assim. Ok? Então, a atenção de vocês aonde fica. No pino central, que tem as correntinhas de oito. Vai recolher um quadradinho pra dentro de cada um. Tá bom? Já volto com vocês. Pronto. Tá? Conferência. Vocês pegam pelo pininho aqui e vê se tá recolhendo, olha. Se não errou nenhum. Esse aqui, pra quem optar em fazer pelo gráfico, fica até bem mais fácil de acompanhar, tá? Esse tipo de desenho, eu, particularmente, gosto de fazer por gráfico. Então, vamos lá. Próxima carreira. Eu já subi aqui, porque continua sendo o quadradinho cheio. E agora, olha onde nós estamos. Estamos aqui, olha. Eu fiz esse e esse. Agora, é aquela carreira que vai ficar quadradinho cheio, independente de onde tiver o desenho, vai ser. Quadradinho cheio, vazio, cheio, vazio, cheio, vazio, cheio, vazio. Igual a esta aqui, que nós fizemos aqui embaixo. Então, vocês não precisam se preocupar. Apenas fiquem atentos, tá? Aqui no começo, que vai dar dois, olha. Perdão, vai dar um só. E olha, vai ser quadradinho cheio aqui. E vazio. Eu quero mostrar pra vocês que ele vai subir na correntinha também, tá? Cheio. Aqui, olha. Ele sobe aqui. Então, nós vamos fazer dois aqui. Duas correntinhas. E esse aqui do pininho interno. Certo? Ó, ficou um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntinhas. E aqui, também remonta na correntinha. Ok? Só isso até o final da carreira. Quadradinho cheio, quadradinho vazio. Quadradinho cheio, quadradinho vazio. Ok? Eu vou até o final e já retorno com vocês. Até já. Prontinho. Vocês dão uma olhadinha, tá? Se tá tudo quadradinho cheio e quadradinho vazio. Porque agora vai começar a abrir o desenho da flor, tá? Então, nós estamos nesta carreira. Nós vamos fazer esta aqui. Esta aqui é assim. O primeiro quadradinho, gente, ele vai ser vazio agora, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Fecha aqui. Aqui, agora, olha. Vai fazer um antes, cinco correntinhas e o pininho do meio. É uma repetição, só que é em outro lugar. Então, vai fechar o desenho de baixo e está abrindo o de cima. Ok? Se eu tenho que pular dois, são cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui e pego nesse do meio, olha. Pulei dois. Opa, escapou. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, olha. O que que vai acontecer nesse desenho que tem aquele pino de cinco. Vai entrar um aqui pra dentro. Duas correntinhas, vai fazer vazio. Opa. Este aqui já é da abertura deste próximo desenho. Então, eu fecho aqui e abro aqui. São as cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Coloca aqui, ó. E agora? Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, chegou no desenho que tá fechando. Então, vem um pra dentro. Aqui, ó. Opa. E um pra fora. Tá bom? É só repetir isso, gente. E visualizar, ó. Tá fechando este desenho aqui e abrindo esse pra fazer a parte de cima do leque, das pétalas da flor. Ok? Já volto com vocês. Pronto. Vamos dar uma conferida, gente? Então, olha, abriu de cinco aqui, depois aqui, tá vendo? Não tem muito como errar, porque um desenho fecha e o outro abre, tá? A próxima carreira já é a penúltima antes das pétalas. Então, eu vou fazer aqui de quadradinho cheio, vou fazer oito correntinhas e quadradinho cheio. Essa daqui, ela é fácil, mas lembra que eu falo sempre pra vocês? Cuidado com as correntinhas pra elas não repuxarem, tá? Então, o primeiro vai ser cheio. Olha aqui, ó. Agora, oito correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Venho aqui. E faço o quadradinho cheio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, opa, sete, oito. Quadradinho cheio, bem aqui no meio desse pino. Por quê? É o último quadradinho desse desenho aqui. Olha, tá vendo? Ele tá abrindo totalmente o desenho de cima e fechando totalmente o desenho de baixo. Se fosse um motivo reto, essa seria a última carreira, tá? Mas ele tem agora o fechamento na próxima carreira, que já é a última, o fechamento do arco, tá? Então, vai direto, gente. Oito correntinhas, quadradinho cheio. Oito correntinhas, quadradinho cheio, até o final. Já volto com vocês. Prontinho, olha. Tá? Meu desenho já tá pronto. E olha, gente. Todo o trabalho que a gente tem de calcular, a nossa carreira, a próxima carreira é a última. De que lado que eu quero a última? Do lado do direito. Olha aqui, ó. Então, tudo que a gente faz compensa, porque o trabalho sai da maneira correta. Bom, aqui parece umas duas, três carreiras de tão alto que é, mas não é difícil, porque isso aqui é ponto alto quádruplo, ou seja, quatro laçadas, tá? Então, aqui no cantinho eu vou trabalhar com ponto baixo, aqui, ó, tá? Quando chegar no meio de uma flor pra outra, o quadradinho é cheio, normal. E aqui, gente, vai ser questão de pegar o jeito. Desculpa. Cês tão vendo, ó? No primeiro ponto eu tenho duas alças, depois aqui normal, e aqui no último ponto mais duas alças que fez a circunferência da flor. Então, vamos lá. Nesse primeiro quadradinho, gente, o que que eu vou fazer? Vou puxar um ponto baixo aqui, três correntinhas, e vou dar mais três pontos aqui no mesmo lugar. Um, Dois, e três, ok? Uma, duas, três, quatro laçadas. Venho aqui no primeiro ponto, ó. Tiro uma, tiro duas, tiro três, tiro quatro, e tiro cinco. Dou um ponto baixo pra dar acabamento, ó, por dentro mesmo. Aqui, sobe três correntinhas. Vocês vão fazer quatro pontos altos, mas daquele jeito que eu falo pra vocês, olha, dois soltos, e o último vocês vão prender na correntinha. Ok? Um, dois, três e quatro. No mesmo ponto, eu preciso de duas alças no primeiro ponto. Puxo uma, duas, três, quatro, e encerro. Pontinho baixo. Uma, duas, três. Dois pontos soltos. Opa. Um, dois, e o último, preso. Não prendeu. Agora vai vir esses dois aqui. Se vocês quiserem que ela suba mais, nós podemos fazer com cinco, olha. três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E fecha. Faz um pontinho baixo. Um, dois, três. Dois pontos soltos. e um preso. Esses dois do meio, então, nós vamos fazer mais alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou no terceiro ponto, olha. tiro uma laçada, duas laçadas, três laçadas, quatro laçadas, cinco laçadas, e fecho. Ponto baixo. Uma, duas, três. Pega dois, soltos, e o último, preso. aí vai. Vamos abaixar agora nas últimas duas, eu vou por quatro. Tiro uma laçada, a segunda, a terceira, a quarta, e fecha. Pontinho baixo, uma, duas, três. Dois pontos soltos, e o terceiro, prende. e a última alça. Um, dois, três, e quatro. Faz mais uma aqui, olha. Faz uma, duas, opa, duas, três, três, quatro, e fecha. Pontinho baixo. puxa a última pétalazinha. Um, dois, três, coloca um, coloca dois, e coloca três. Dá uma correntinha, olha quantas alças ficaram. uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos ver aqui? Peguei até aqui pra ficar mais fácil pra gente, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui, eu só vou fazer este quadradinho cheio. Então, eu dei uma correntinha, preencho este quadradinho aqui, e antes de ir pra outra, eu dou uma olhadinha, né, gente? Ficou do jeito que eu queria? Era o que eu tava pensando? Gente, fizemos muito bem em aumentar aqui pra cinco. Ok? Agora, começa de novo, mais uma pétala, mais uma flor. Vai vindo aqui, olha. Sai daqui. Opa! Em vez de diminuir a correntinha, eu aumentei. Vai fazer as duas primeiras, com uma, duas, três e quatro. Vem aqui. Um, dois, três, quatro, e fecha. Ponto baixo. Uma, duas, três. Dois pontos soltos. Fazer mais uma flor junto com vocês. e prende aqui. Uma, duas, três, quatro. No mesmo lugar. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom, pra se alguém tiver com dúvida na laçada, vai ficar melhor. Fazer de novo essas quatro. Uma, duas, três, quatro. É o segundo daqui, olha. Tira uma, tira duas, tira três, tira quatro, e fecha. Um pontinho baixo aqui. Uma, duas, três. Dois pontos soltos. e prende esse aqui. Agora, são as duas alças com cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui no segundo ponto. Olha. Tira uma, tira duas, tira três, tira quatro, tira cinco, e fecha. Pontinho baixo. Sobe as três correntinhas, coloca dois pontos aqui soltos, e prende o último. Aí, é o segundo com seis laçadas, com cinco laçadas. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai pro terceiro ponto. um, dois, três. Opa! Quando solta, gente, mais fácil fazer tudo de novo, viu? Um, dois, três. Nossa! Apanhei da agulha, gente, é por causa do zoom. Dois, três, quatro, cinco. O zoom, como eu faço olhando na tela, é muito complicado. Cinco, e fecha. Pontinho baixo aqui. Um, dois, três. Um, dois, e prende esse aqui. Agora, vem os dois últimos, só com quatro. um, dois, três, quatro. Prendo um aqui. Fecho com ponto baixo. Faz dois. E fecha aqui. ponto baixo. E a última pétala. Um, dois, três, quatro, no mesmo lugar. Olha, um, dois, três, quatro, fecha. Ponto baixo. Um, dois, três. Dois pontos soltos. e, olha aqui. Uma correntinha, faz este quadradinho cheio aqui. Deixa eu colocar essas duas na mesa, pra vocês verem como é que ficou. Um minutinho só. Pronto. Aqui dá pra vocês verem bem definido o desenho. Olha que lindo que ficou, gente. Esse aqui dá tanta altura que parece que tem duas carreiras. E, na verdade, é só o ponto alto com mais laçadas. Tá bom? Eu vou acabar todas as flores e já trago aqui pra vocês verem o trabalho todo concluído. Tá? Até já. Cheguei aqui na última, gente. Então, aqui assim, olha. Fiz essa pétala aqui. Que é da última, olha. Dois, três, quatro, cinco, seis. Chegando aqui, o que que eu vou fazer? Igual ao que eu fiz aqui, olha. Eu fiz um tipo de uma pétalazinha. Só que aqui ela ficou neste sentido, né? Aqui ela tá vindo neste aqui. Então, ela não vai dar o mesmo efeito, tá? Mas nós vamos fazer assim. Finalizar igual. Fazendo um... Dois... Três... Três... E quatro. Tá? Aqui finaliza o trabalho das pétalas. Eu, vocês sabem que eu caseio depois, né? Então, olha. Eu tô aqui pelo direito. O que que eu vou fazer? Eu vou descer o meu crochê apenas com correntinha e ponto baixíssimo. Só isso. Aqui pela lateral. Pra chegar até lá embaixo no caseado. Isso aqui, gente, fica imperceptível, tá? E o trabalho fica acabado. Quando eu faço o pano de prato que vai pra venda, né? Que é alguma encomenda, alguma coisa. É... A gente já faz o caseado inteiro, viu? Eu caseio primeiro usando a técnica que eu mostro pra vocês na dica número oito. Quando eu chego aqui, eu dou continuidade, então, ao caseado do pano inteiro. Ok? Eu vou dar uma passadinha nele, só pra tirar as marcas de caneta. Assim vocês conseguem ver o trabalho finalizado, tá? Um minutinho só. Prontinho, gente. Olha que coisa linda que ficou o nosso trabalho. Tá bom? Bem determinado. É um motivo fácil de fazer. Tá? Eu, como eu falei pra vocês, eu prefiro acompanhar esse tipo de desenho simétrico. Eu gosto de fazer em gráfico. E de copiar pelo gráfico também. Quem quiser, esse gráfico já está disponível na área de membros. Tá bom? E vocês vão ver que facilita bastante a localização, né? Do desenho na hora que está crochetando. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar um like aí pra gente. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau!